Bom dia, pessoal. Gente, ontem à noite eu estive refletindo um pouco e quem me conhece sabe que eu gosto muito de escrever. E eu fiz umas pequenas anotações com a ajuda de Marlene. O importante da crise é saber como passar por ela, sabendo que teremos que deixá-la e nunca usá-la como desculpa para não crescer. Para falar um pouco do assunto, eu trago um pouco sobre a história de Jó. Acho que todo mundo aqui conhece a história de Jó, né, gente? Jó foi um homem que conheceu a crise no seu ritmo pessoal e familiar. A crise envolveu todos que com ele estavam, os empregados aos seus bens. Os amigos mais próximos também tiveram a oportunidade de conviver com sua crise e participar dela, assim como foi na vida de Clécio também. Jó teve uma das maiores decepções financeiras. Ele dormiu milionário e acordou pobre, com notícias das piores que um pai e família podem receber. Seus filhos morreram em um desastre. Seu gado morreu em outro e os servos de Jó foram mortos a fio de espada. Para ser ainda mais pesado o coração de Jó, caiu fogo no céu e mata suas ovelhas e os servos que cuidavam da mesma. Com Clécio não foi diferente. Desde muito menino, já vinha trabalhando na sua vida pelos seus sonhos. E Deus sempre se fez presente em seus dias, o ajudando e fortalecendo para superar e amenizar as dores causadas por percas irreparáveis em sua vida. Aos 13 anos, Clécio perdeu seu pai, seu geral, conhecido como Detrino. Teve também outra perca irreparável, que foi o seu irmão mais velho, Carlos. Mas ao seu lado, ele sempre teve seu irmão Cláudio, onde eles cresceram juntos, um dando força ao outro. Também não posso deixar fora sua mãe, Marlene, uma guerreira que mulher forte. Com o falecimento do seu pai, Clécio começou a trabalhar, para ajudar em casa. Ele já foi funcionário de Aldizimar, também de Daniela. Botou uma banquinha e na época todas as bandas foram derrubadas e Clécio tocou a banca dele, tanto ali a caixa econômica. Até para Brasília só não foi arriscar a vida, minha gente. Ele é o guerreiro mesmo, viu? Depois abriu uma loja, ali de um vaso e corria, a Menon. Até que finalmente chegou nessa loja aqui. Eita, um sonho, hein Clécio? Um sonho realizado. Ai meu Deus, meu Deus. E de repente, seu sonho de anos e anos foi transformado em cinzas, diante dos seus olhos. Naquela noite, eu pude notar sua garganta seca. Secou-lhe também os olhos, pois ele não conseguia chorar. Imagino eu o silêncio na sua alma naquele momento. Sua mente não consegue pensar em nada, apenas em ficar em silêncio, tentando raciocinar o que seria dele e de nós, suas funcionárias. Já que a dor não era só minha esposa. Cuidou de nós, tentando nos manter tranquila. Ele sempre dizendo que não sabia como, mas que daria tudo certo. Quem estava mais preocupado com o nosso do que com ele mesmo. E apesar de tudo, Clécio não me roubou. Não atribuiu a Deus tamanhas pernas em sua vida. A única certeza que ele tinha naquele momento, era que ele deveria confiar. E sabia que nenhum dos planos de Deus poderia ser custado. O prejuízo na vida de Clécio veio, mas não ficou. Ele não permitiu que ficasse. Não me roubou, pois em seu coração sabia que Deus era o Senhor da sua vida. Precisamos conhecer a Deus dessa forma, na intimidade. Não importando o quanto temos, ou o que deixamos de ter, ou nunca vivemos. Nossa vida não pode ser avaliada pelo volume dos bens que possuímos. Mas pela intimidade que temos com Deus, com as pessoas à nossa volta. Somos importantes não pelo que sabemos, mas pelo que somos diante do reiador. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho, cheio de dias. Jó, 42, 16 e 17. Que assim seja, Deus, em Tua vida. Que Tua vida mais 100, 120, 130, 140 anos e seja abençoado cada dia mais. E com o coração, nós te amando a vida, você tem relação, vai para você conseguir nossos vidas e nossas famílias. Agradeço a Tua que não é essa. Todo mundo conhece, vamos louvar. Jó, você não tem contigo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Que Jesus seja louvado em nossas vidas Deus derrame chuvas de bênção nesse local Vem, Senhor, abençoa, meu Deus Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele a glória 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 Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória